Olá, neste vídeo vou-vos mostrar como é que vocês podem colocar a nossa extensão tigrada, que é de cabelo natural. Elas têm uma durabilidade de pelo menos 3 anos. Eles podem esticar, podem ondulá-la, ela é de cabelo natural e ela vem sempre com este terminal porque é para estar exposta no expositor. Então nós vamos começar por tirar isto, não está aqui a fazer nada. Nós aconselhamos este acessório de forma fixa com um micro-anel. Se vocês quiserem, qualquer um destes acessórios é para tirar igual ou fixo. Aconselhamos fixa, porquê? Porque para ele ficar visível, temos que colocar mais ou menos nesta zona do rosto, que é para ele surgir de na frente, assim como eu tenho as minhas, que é para ficar bem visível. Se eu colocar nesta zona o micro-anel, com o camarão, ele vai ficar visível. Por isso é que nós aconselhamos ele com o micro-anel de forma fixa, porque assim fica mais invisível. Eu tenho as minhas e não se vê, mas se fosse como o micro-anel tirar e for, ficava visível. Então eu vou-vos explicar como é que se coloca. Como aquilo trazia o terminalzinho, ela fica aqui achatada, eu vou só dar aqui com a máquina para afunilar. Esta parte vocês têm que ter cuidado, porque tem que se dar só mesmo ali na ponta para não alterar aqui as linhas da extensão. Vocês nunca devem mexer na zona superior e mesmo no corte, é só em baixo que se corta e esfia-se ao tamanho do comprimento do cabelo da pessoa. Pronto, já afunilei, vou-me certificar de que isto entra no micro-anel e entra. Vou então pedir que vamos segurar aqui, se faz favor. Temos então o nosso fio de peixe, que isto também, eu a mim própria faço facilmente a colocação, é mesmo prático. Só precisam de um alicate, nada a mais. Colocam aqui por diante. Colocam mesmo de forma rápida e simples. Não me estraga o cabelo, é só com o micro-anel. Este também é um método que requer uma nutrição do passado 3, 4 meses, tinha a ver com o crescimento do cabelo. Ao contrário dos outros métodos, este não necessita de ser uma mecha grossa, porque a extensão tigrada é muito leve. Põe os meus dois dedos dentro do fio de pesca, faço passar, puxo, o cabelo já está aqui de dentro. Então colocamos a nossa extensão tigradinha, que é linda, dentro do micro-anel. E antes de apertar, certifiquem-se que a queratina da extensão sai um bocadinho fora do micro-anel. E aperto um bem, de um lado e do outro. E depois, isto dura 3, 4 meses. Posso agora cortar aqui um bocadinho na planta. Posso ondular para misturar com o nosso cabelo. Daqui a 3 meses, é só apertar ao contrário e tornar a subir a funina outra vez a queratina e está a outra vez planta para vocês usarem. Fica linda. Obrigada por terem assistido ao nosso vídeo, da forma como se pode colocar o acessório. Não se esqueçam que qualquer um deles já for a colocar de forma fixa ou de tirar o corpo. Obrigada.